Dormir é extremamente importante para a saúde canina. Através de uma boa dormida, o animal recupera todas as suas energias que gastou durante o dia e também ele mantém o sistema imunológico fortalecido. Você já pensou se os cachorros sonham? Se eles têm sonhos divertidos, alegres ou também se eles têm pesadelos? Se você já viu seu cachorro abanando o rabo, se movimentando enquanto dorme ou até mesmo latindo, pode ter certeza que ele está sonhando. Então fica comigo que hoje eu vou explicar a vocês sobre as etapas dos sonhos dos cachorros e como eles ficam durante os pesadelos. Oi, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Bruna, sou estudante da Faculdade de Medicina Veterinária. Atualmente eu estou cursando o sétimo semestre de faculdade. Hoje eu vou falar sobre as etapas dos sonhos dos cachorros e como que eles ficam durante os pesadelos. Você já pensou se os cachorros sonham? Bom, respondendo então, né, essa pergunta, os cachorros sonham? Sim, eles sonham. Sonham sim. Segundo os estudos, né, do Instituto de Tecnologia lá dos Estados Unidos, né, eles fizeram uma pesquisa, né, e eles viram que o cérebro dos caninos, né, assim como o do ser humano, o cérebro ele fica ativo durante o sono. E isso possibilita que os animais e nós, humanos, possamos sonhar durante nosso sono. Foi usado um eletroencefalograma, que é um exame que analisa a atividade elétrica cerebral e captada através de eletrodos. Os eletrodos, eles são colocados, né, sobre o couro cabeludo. Então, né, através desse exame fica registrado o gráfico das correntes elétricas cerebrais. E foi comprovado por esses pesquisadores que os cães possuem os mesmos padrões de ondas cerebrais que nós, seres humanos. Ou seja, eles sonham, né, como nós também sonhamos. E isso é perceptível. Quando o cachorro, né, ele apresenta movimentos involuntários, como abanar o rabo, mexer suas patas, virar a cabeça, ou até mesmo latir ou emitir algum som diferente, né, pode ter certeza que ele está sonhando. E, infelizmente, né, a parte ruim é que também pode estar tendo pesadelos. Os cachorros, eles possuem o sono dividido em três fases. Primeira, NREM, que quer dizer movimento não rápido dos olhos. Dois, REM, que quer dizer movimento rápido dos olhos. E o último, SWS, que é fase de ondas lentas. Na primeira fase, que é o NREM, que é o movimento não rápido dos olhos, essa fase ocupa 75% do sono. Esse estágio, ele é composto por quatro etapas de sonolência. Essa fase, ela é superficial. É quando o animal está se preparando para dormir. É o início do sono. Então, a respiração, ela vai ficando mais lenta e ritmada. E os animais, eles ficam quietos, acomodados, né, para dormir. Mas, ainda estão alertas, porque com apenas uma buzina, ou o latido de um cachorro que apareceu na rua, né, da casa lá, ou de vozes de vizinho, enfim. De algum estímulo, principalmente sonoro ou físico, eles acordam imediatamente e já se levantam. E, muitas vezes, eles procuram saber o que está acontecendo. Depois dessa primeira fase, que é o estágio NREM, vem o estágio REM. O cérebro entra em REM, movimento rápido dos olhos. Nesta fase, né, a respiração, ela passa de lenta para rápida e fora do ritmo. É nesse estágio que se tem um sono profundo. Sendo que, em algumas ocasiões, parece que o cachorro não está respirando. E isso aconteceu com o urso, ó, esse aqui, ó, que é um dos meus cachorros. Teve uma vez, né, que eu e o urso, nós fomos fazer uma trilha, né, de 10 quilômetros, né, e ficamos exaustos quando terminamos aquela trilha. Eu acho que era um pouco mais que 10 quilômetros. Naquela noite, eu dormi, né, igual uma pedra, e quando eu acordei lá no meio da noite, eu vi o urso, que estava em estado pior que eu, ele parecia uma múmia. Aí, eu acordei ele para ver se ele estava respirando, para ver se ele estava vivo, né. Então, neste estágio, as pálpebras, elas se mexem, há movimentos de patas, há movimentos das orelhas. O animal pode também ficar abanando o rabo. Também pode rosnar e também pode latir. Também pode haver movimentos da face do animal. E é nessa fase que acontecem os sonhos. Semana passada, né, eu estava aqui no meu escritório, né, que aqui é meu escritório, e a Mimi, ela sempre me acompanha em tudo, né. E ela tem uma poltrona, né, dela, né, e muitas vezes ela acaba dormindo. Então, ela estava lá dormindo, né, e começou a abanar o rabo. Além de ter alguns movimentos involuntários das patas. Com certeza, ela estava tendo um sonho muito divertido. Os cães, eles sonham com vivências, ou seja, vivências do dia a dia. Pode ser uma vivência de um passeio, de uma viagem. E como, né, os cachorros são animais muito ligados aos seus tutores, né, é muito provável que o cachorro acabe sonhando com o seu tutor. Como os sonhos, né, são imaginações do inconsciente dos cachorros, né, dos caninos, que processam essas imaginações, né, com as suas memórias. E assim, ele acaba fazendo movimentos que são comuns na sua rotina. Como mexer a pata, abanar o rabo, como latir também. Mas, né, ele também pode ter pesadelos. Ele pode ter sonhos desagradáveis. Então, os cachorros também têm memórias ruins. E isso pode induzir ao que o animal também tenha pesadelos. Caso o seu cachorro esteja dormindo, e ele mesmo dormindo, chorar, gemer, uivar, apresentar, né, uma respiração ofegante, ficar com o corpo rígido, é muito provável que ele esteja tendo pesadelos. Então, caso o seu animal esteja tendo pesadelos, né, caso o seu animal esteja dormindo, e latindo, gemendo, uivando, tremendo, respiração forte, ofegante, você pode tentar acordar ele. Mas não pode ter toque. Porque se você encostar nele, ele pode ficar mais assustado ainda. E também pode acabar te mordendo. Isso é por causa dos reflexos, né, porque ele não está acordado ainda. Então, mantenha uma distância, chama ele pelo nome, de forma tranquila, suave, sem gritar. Dessa forma, ele não vai acordar assustado. E depois de acordado, você já pode, né, se aproximar dele. Nove horas é o tempo estipulado que os cães dormem. Se o animal é muito solitário, fica muito tempo sozinho em casa, não tem nenhuma companhia, ele vai acabar, né, dormindo mais. Ele acaba, então, dormindo, né, mais do que essas nove horas, né. Mas então, me conta aí se você já percebeu que seu animal estava tendo um sonho agradável, ou um pesadelo, né. Como foi essa experiência? Escreve aqui, que eu quero saber aqui nos comentários, aqui embaixo. Então, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aqui deste vídeo diferente, né, hoje, sobre sonos, né. Estou no Instagram como arroba.faprender. Segue lá, aproveita agora. Se inscreve no meu canal, deixa o like e ative o sininho das notificações. Porque aí o YouTube, ele vai te enviar todos os meus futuros vídeos. Até o próximo vídeo. Tchau!